Carolina chega em casa, ela tinha 8 anos de idade, chorando, e a avó pergunta o que foi, minha filha? E ela diz, eu fui brincar com a Clarinha e ela quebrou o meu jogo de chá novo, e eu tô com muita raiva dela, e olha, eu quero falar um monte de coisa pra ela, eu quero que você vá comigo lá na casa dela pra conversar com a mãe dela. Aí a avó diz pra ela, filha, lembra, outro dia quando estava chovendo, você pôs a sua sandalinha nova, e nós fomos ao mercado, e você voltou, tava toda suja de barro, lembra o que a vovó falou pra você? Ela falou, lembra, o que a vovó falou? Ah, pra eu não limpar no dia, pra eu deixar no sol no outro dia, e que depois que secasse o barro, a gente ia raspar, e aí você foi lá e raspou, e depois passou uma água de leve, a sandália ficou novinha. Ela falou, assim é com a raiva, minha filha, não faça nada com raiva, sua amiguinha certamente não quebrou porque quis, vamos esperar até amanhã, e aí a gente vai na casa dela. E a menina aceitou, naquela mesma noite toca a campainha, e quando elas vão abrir, Clarinha e a mãe dela, com uma caixa na mão, e a mãe dela diz assim, olha, eu vim aqui trazer um novo jogo de chá pra sua neta, porque eu fiquei muito triste, Clarinha chorou muito hoje, porque tinha quebrado sem querer. Entendeu? Do que você está com raiva? De quem que você está com raiva? Nunca haja com raiva. Espere a raiva secar, igual barro, depois você dá uma raspadinha, e um paninho molhado resolve tudo. De que você está com raiva? De quem que você está com raiva? Que tal hoje você aceitar um desafio que eu vou te fazer? O desafio de hoje. Encoste-se numa parede, fique de costas retas, coloque primeiro os calcanhares, depois as nádegas, e encoste o topo da cabeça. E respire três vezes da maneira que eu vou te dizer. Inspira em cinco, espera cinco, expira em cinco, espera cinco. Inspira, espera, expira e espera. Sempre em cinco. Faça isso três vezes. Toda vez que você sentir raiva de alguma coisa, faça isso. Você vai ver como que o oxigênio no cérebro libera aquilo imediatamente. Nunca haja com raiva. Existem aqueles que comem poeira e os que fazem poeira. Você tem que escolher onde você quer estar. Afinal de contas, juntos somos todos um, transformando o mundo, começando pelo seu.